O giganotossauro acabou de me ameaçar aqui Na minha frente ainda por cima Vou dar um grito pra ele Ele ameaçou ali de novo Quer ameaçar mesmo? Aqui pra ti ó Eita Ficou me morder Qual é que é cara? Que audácia Ele tá tentando me morder Tá tentando me morder através ali da parede do murinho Ah, vamos pegar ele agora Ah, vamos pegar Vem aqui Olha ele correndo a toda velocidade Não queria gastar né galera Ficar cansado aqui mas Vai ter que ser pra eu poder pegar ele Olha isso galera, toda velocidade Ele tá fugindo de mim Volta aqui Caraca véi Ele, ele Ó, opa vai se virar eu acho Acho que ele vai se virar Não, ele tá pegando velocidade Provavelmente É, eu nem vou gastar aqui Porque eu sei que ele vai sair correndo Peraí, só se eu chegar muito perto Aí eu tento correr Vamos ver Vamos ver, ó Saiu correndo, eu falei? Sabia Olha isso, ele tá brincando Ó, me acertou ainda Me acertou Ah não galera Ah não Aí, ó Ó o mordido Ó o mordido Acho que pegou nele Aí mordi Aí mordi Quebrei a perna dele Quebrei a perna dele É agora galera É agora É agora Opa Ah não Agora ele vai ver Por ter me acertado ali Você tá brabo? Eu tô brabo Ih, tá nervoso Aí Dei outra mordida Beleza Vamos girar aqui Mais uma mordida E derrubei Aí ó Consegui eliminá-lo Deixa eu girar aqui Caraca véi Não precisava de tudo isso Hein Giga Vamos deitar agora E pronto Ó Tô escutando alguma coisa aqui Eu acho que era Camarassauro ou Puerta Mas beleza Pelo menos aqui a nossa carcaça a gente tem agora Tudo bem que eu tô com 3 de sangramento E uma tela nada agradável Porque eu tô bem machucado Mas tudo bem Estamos na doca dos Uta Raptores Por enquanto não tem nenhum Uta aqui O que é bom pra gente Mas, né Vai saber Daqui a pouco pode chegar alguém A gente vai ficar aqui deitado Comendo, devorando Depois a gente sai Assim que devorar tudo E se recuperar Eu tô escutando algo aqui pro lado Tem que ficar atento Opa, opa, opa Eu acabei de escutar Giganotossauro Foi aqui atrás Eu não sei se ele tá chegando aqui na doca Ali ele, ó Ih rapaz É bem parecido com aquele que a gente tava enfrentando Mandar amizade aqui pra ele Ó, ele mandou amizade Beleza Foi embora Na real é muito parecido Será que é o irmão gêmeo? Quando vê é Ó, foi pra lá agora Se foi E a gente aqui Escondidão Eu só mandei amizade Porque eu sei que ele me viu Ele passou bem aqui do lado E foi embora lá, ó Tá indo embora Olhou pra trás Mandei mais uma amizade Ele não falou nada Porque, né Já tá longe agora Beleza Enquanto isso A gente fica aqui Deitado ainda Recuperando Agora com dois De sangramento Ainda tem muito Que recuperar Ih, olha só o que que chegou aqui Um sucumimos E aí sucumimos Ih, deitou Ele achou que eu ia acabar com ele Calma, cara Não vou acabar contigo, não É um filhotinho, velho Na verdade Parece que é um adulto Só que Não completamente adulto Mandar amizade pra ele Amigo, cara Pode ficar tranquilo Não vou te eliminar Fica de boa Segue teu rumo aí Ah, mandei amizade pra ele de novo Tem uma carcaça ali do outro lado Se tu quiser dar uma mordida Pode morder Tá convidado aí Obrigado Agora que a minha carcaça acabou Eu tô aqui perambulando No meu território Que agora virou meu Depois que eu eliminei Aquele giganotossauro Acredito eu que ele era dono Aqui dessa banda Por isso até que Os utahaptores não estavam aqui É uma boa teoria, né Por isso que não tinha raptor Eu também acabei de ver um raptor Inclusive ele tá gritando agora Não sei se dá pra escutar Porque tá muito baixo Mas eu vi um correndo pra lá Onde eu tô olhando Enfim Acho que eu vou abandonar aqui Já que a gente não tem mais Por que ficar por aqui Tem um laguinho ali Do outro lado Inclusive eu fui lá Tomar água Eu voltei aqui E agora Pelo que parece Tá mais vazio Aquele filhote Desceu comigo Tá na redondeza aqui Inclusive naquele matinho Pelo menos a última vez Que eu vi ele tava ali E agora eu não sei Pra onde ele foi Enfim Vamos subindo Vou dar um grito Até pra ver se outro Tiranossauro Rex Responde Espero que não seja Um Tiranossauro Rex Macho Porque provavelmente Ele vai querer lutar Contra mim Mas Vou ficar gritando ainda Não tem muito dinossauro Que a gente tem que temer A menos que tenha um grupo grande De Giga Espino Ou outra família De Rex Pode ser Mas não tem problema A gente ficar gritando Claro que assim A gente afasta As presas Né Mas A gente já tá com a fome cheia Então Não tem problema Não precisamos caçar agora Pelo menos por hora Acabei de chegar no lago aqui E olha lá longe Dois Tiranossauro Rex Eles estão deitados Um tá indo tomar água agora Eu estou me aproximando aqui Então do território dos Rex Pelo menos De um casal Eu espero que eles Não tentem me caçar Mas eu vou chegar aqui Pra tomar água Eu sei que eu não preciso muito Provavelmente eu devo estar Uns 90% Mas eu vou deixar 100% agora Porque Se eu for sair daqui Né Eu não sei quando Que a gente vai encontrar água Novamente Olha só Tem mais um bicho ali Que aquilo é um acro Ah é um acro ali Eu vou tentar Seguir aqui O acro Os Rex ali Parece que estão de boa Então acho que Dá uma brecha Pra eu poder Dar uma passada Aqui no território deles Sem confronto Vou mandar amizade Até Que já me viram Obviamente Lá tá o acro Estão vendo Estão vendo ele lá Entrou no meio da floresta Ó Se foi Ah já tá muito longe agora E os Rex eu acho que estão indo caçar ele Ih Perdi Não que eu fosse caçar o acro também Não sei Eu acho que eu ia só pra mostrar pra vocês mesmo Vamos indo pelo outro lado Porque a coisa vai ficar feia Beleza galera Acabei de acordar aqui Depois de uma noite Um pouco longa Eu até tô com fome agora A gente já tá full recuperado Estamos tranquilos E eu sei que aqui pro lado Tem gigalotossauro Tirado um sororrex Tem espinossauro E tem uma manada de herbívoros Logo lá à frente Estão vendo? Tem até um ceratinho passando agora Beleza Vou tentar pegar alguém aqui Eu vou dar uma procurada Tem ali que eu tô vendo Oh um alossauro passou aqui do meu lado Eu nem vi Caraca velho Enfim Tem um gigalotossauro lá Devorando uma carca Acabou de devorar toda ela De repente eu posso tentar pegar ele O problema é que tem outro giga ali Eu não sei se aquele giga é companheiro Do giga branco Talvez não Mas Quem sabe Tem dois tiranossauro Rex aqui Eu não sei se são os mesmos Do outro lago Já passou uma noite inteira Talvez sejam até Porque eles estavam vindo pra cá Atrás do acro Pode ser até que Ah não Tá ali o acro Lá em cima Tá vivo Tá vivão galera Tá vivão Vamos seguindo por aqui Tentar dar uma contornada E pegar alguém desprevenido Opa Tem um giga aqui se aproximando E ele tá atrás do Do filhotinho sucumimo Ah vamos pegar ele Vamos pegar ele aqui Foi Agora Aí ataquei Aí eliminei Ah galera Cara Acabei eliminando aqui O dilo Eu não vi que ele tava Embaixo do giga Vamos devorar agora Né Vamos devorar o dilo Então Eu fui em um E acabei Eliminando o outro Mas beleza Vamos pegar aqui o dilo Agora ele vai ter que deitar E salvamos aqui o filhotinho Do sucumimo Ó quem diria De um giga lotossauro ainda por cima Vamos comer Eu não sei se esse dilo De lupossauro aí vai servir Vamos ver É Eu acho que a galera vai acabar Aí ó Opa Acabou de passar E aí reczinho Pode comer também Vamos devorar aqui Só que a carcaça é minha velho Então Eu que vou ter que comer Desculpa Ah já devorou ali ó Já terminou E o outro foi embora o giga Ficou com medo Tem até um carninho Sai daqui carninho Aí ó Ameacei Caraca O carninho praticamente Entra dentro da minha boca Não é tão pequeno que é Aí pronto Afastei ele Que isso O cara querendo devorar Minha carcaça Ah Ai não Tiranossauros Rex Dois ainda por cima Estão vindo aqui Pra cima Na minha carcaça E aí Qual é que é Rexão Vamos querer lutar Qual é que é Ah mandaram amizade Beleza então Pode comer aí Tá tranquilo Vou ficar de olho Esse aqui tá machucado Então ele é problema Vou lá pra cima O outro Rex aqui vai passar também Mandar amizade pra ele aqui ó Os dois tão meio machucados E tem outro Rex São três Caraca Eles foram em direção ao Giga Que tava lá em cima Será que eles vão caçar o Giga E ó o sucumimo aqui ó Esse sucumimo Beleza Todo faceirão Porque eu consegui livrar ele do Giga Feliz ó Ó o Rex chegando aqui Ó o Rex Passa pra lá Rex Que que esses dois aqui Eles cruzam em cima Vai dizer Ah pode comer aí pequenininho Pode comer Aí tá Sentaram ali Beleza Ó Eu achei que outro Rex ia atacar lá Mas não Sério Aquele Rex preto ali Com listra vermelha Ele é muito abusado Ele passa em cima da carcaça aqui E olha quem chegou ali ó É o Giga E pelo que parece O sucumimo tá zoando ele Porque tava dançando na frente do Giga Olha ó Ih acabou Acabou a carcaça Olha só Ó me ameaçou Me ameaçou E tá vindo Nossa eu achei que ele tava com a perna quebrada Eu quebrei a perna dele? Caraca eu achei que ele tava com a perna quebrada Quebrei Agora quebrei Pera aí Pera aí deixa eu me afastar Beleza Me afastei aqui Mordida dupla Aí ó Ah não sei se pegou a mordida dupla Mais uma Aí Acho que pegou Opa Deixa eu me afastar um pouco Aí mordida dupla de novo Aí Acabou Aê Conseguimos derrotar o Giganotossauro E os outros Rex gritaram tudo Caraca Família Rex aqui no final Muito bom galera Vitória aí pra todos os Rex Podem comer essa carcaça aí agora Nem queria comer mesmo Aí manda amizade Podem comer pessoal Saborei hein Tá chegando todo mundo Até os Giganotossau chegando aqui Muito bom Consegui uma família aqui pelo que parece O cara da... Que isso? O cara dançando em cima de mim Beleza E bom pessoal É sobre esta batalha Que a gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Esse divertido Não esqueça aí de deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado a todos Valeu Até mais E tchau Fui Muito legal Lembrando que a gente está jogando aqui no Ioft Tá Pra quem quer saber O servidor sempre pergunta Geralmente é o Ioft O SAS Prelude Tem o Nikita também E é isso aí Valeu Um dos Rex aqui ficou loucão E decidiu atacar os Giganotossau Eu não posso fazer nada Porque eu estou sangrando ainda Só vou observar a batalha Os dois Giganotossau Ainda por cima Chamou por Fight Os dois Os outros Rex estão em volta aqui E agora o cara vai embora É sério Quebrou a perna ali do Giga E vai embora Ó Estão se encarando E aí Vai continuar caçado? Vai Vai continuar Deu ali a mordida dupla Deu até uma paradinha E o outro está tentando chegar perto Bah Não vai conseguir galera É Já era Vai cair esse Esse Giga Coitado Parecia tão maneiro Que vai cair o coitadinho E o outro só olhando ali Em vez de ajudar né Tá perdido Agora vai finalizar provavelmente Aí deu mais uma mordida O outro Rex está bem machucado Se ele prolongar a batalha Vai perder hein Rex Vai perder a batalha Se prolongar hein Cara Aí caiu E já era Acabou com o Giga E o outro ficou perplexo ali Nossa Bom É isso Valeu Era só pra mostrar essa batalha louca Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri